Eu vou usar a flor cananda e vou usar nesse pano de copa pra gente ter mais... É mais fácil de explicar, tá? Mas toda técnica que a gente tá usando, eu posso usar em qualquer outra superfície, tá bom? Recortei a cananda, ela vem assim, ó, com dois motivos e vem pequenininho assim, tá vendo? Dá pra gente usar os pequenininhos também. Cortei os dois motivos maiores e ele ficou assim, ó. Nossa, ficou tão bonito, gente. Ficou lindo, né? Bárbaro. Igual a cananda, né? Linda, alegre, colorida. Marcando presença. Feliz. Então eu vou colocar simplesmente desse jeito aqui, ó. Vou colocar meio que invadindo o meu barrado, tá bom? Tá. Vou ligar meu ferro que eu não liguei. Vou proteger ele com um papel, tá? Sempre protejo. Dá pra fazer ele sem proteção? Dá sim. Mas eu preciso sempre proteger pra que... O ferro... Então vamos fazer o seguinte? Você vai aplicar aqui o papel, vem com o ferro... Eu fiz isso aqui, cobrir, tá? Cobri, passei com o ferro, tá? Eu recomendo não ficar muito tempo nessa fase aqui, não, tá? Porque ferro é o que nem marido. Cada um conhece o seu, né? O seu. Vai que esquenta demais. Vai que esquenta demais. E o avesso também, né? Então deixa o avesso pra você fazer isso com mais fé. Vira o do avesso, coloca aqui em cima. E aqui sim, né, Luiz? Você tem que ir aplicando até aquela cola que estava no estado de chiclete, passar pro líquido e entrar na trama do tecido. E como que a gente sabe se isso já aconteceu? Você vai passar lentamente, deixa ele esfriar, vira pelo direito e tenta tirar com a ponta da unha. Se algum ponto estiver levantando, ficou cola ainda. Você volta pelo avesso e vai passando. Esfriou? Ficou todo ele selado? Não saiu? Aí pode lavar normalmente, deixar de molho que ele não vai sair. Perfeito. O que eu vou fazer? Meu arranjo ele tá aqui e aqui. Então eu vou com cuidado. Põe a pressão na minha mão e vou, ó, bem devagar, tá? Irã, vai amarelar meu tecido? Pode pôr o papel em cima, tá? Se você achar que vai amarelar o seu tecido. Isso eu vou, ó, segurar o ferro mesmo, tá? Como o Luiz disse, eu vou fazer isso, viro ele, viro de volta, espero esfriar um pouquinho. Espero esfriar um pouquinho e tento fazer assim, ó, com a unha, tá? Ele não vai sair do tecido, porque a minha unha, ó, não vai tirar ele. Se ele levantar, eu vou voltar de novo e passar com o ferro de novo, tá bom? Já tá bem bonito, mas a gente vai incrementar ainda mais. Dá pra melhorar. Opa! Vamos lá. Eu vou umedecer, tá, com essa misturinha de álcool. É só álcool, né? 46, tá? Esse aí é só álcool 46. Certo. Pincel chato. Vou usar aqui o cinza lunar. Pra quem não sabe por que vocês aplicaram o álcool. Porque ele vai facilitar com que eu faça isso muito rápido. E mais o quê, Lu? A expansão da tinta fica mais fácil, ele hidratou o tecido. Há uma penetração maior da tinta ao tecido e o álcool mantém a pigmentação da tinta. Perfeito. Eu vou fazer isso aqui, ó, na volta toda, tá, gente? Eu não vou fazer tudo pra vocês não ficarem entediados. Meus amores, mas esses adesivos, torna a repetir, são a mesma matéria-prima dos outros, então eu posso aplicar em diversas superfícies. Como madeira, papel, cerâmica, metal, lata, né? E o vidro, você vai aplicar uma camada de primer e ele adere em cima do primer. O vidro também, Lu, tem que aplicar o primer? Sim, sim, porque é uma superfície muito lisa. O adesivo só adere às superfícies porosa. Daí o pessoal vai falar, ah, mas é com o ferro. Em todas as superfícies vão ser com o ferro de passar. Com o ferro. Isso, porque eu preciso de calor e pressão. E nos tecidos, tecidos sintéticos? No caso do Oxford, ele consegue, porque o Oxford é um tecido resistente, ele é sintético e ele resiste à temperatura do ferro. Tipo, uma organza, você não vai conseguir, porque ela é muito delicada. O tecido não resiste à temperatura do ferro. Hum, não é o adesivo, é o tecido. Não, é o tecido que vai queimar antes do tempo. Se o tecido suportar, vai. Se ele não suportar, não vai. É isso? Perfeito. Sempre que secar, eu dou uma leve umedecida de novo. Dependendo de algumas regiões, pode ser que ele seque muito rápido. E aí, é só ir umedecendo. Vou fazer essa sombra em volta de tudo. Vou só adiantar isso aqui um pouquinho, para a gente usar os extensos maravilhosos que vão nesse kit. Que vai ajudar a gente a fazer composições maravilhosas. E Lu, de onde vem inspiração para essas flores todas? Você sabe que flores sempre foi o principal tema do Luiz Moreira. Então, eu trago muitas ideias da porcelana. Então, o pessoal, sempre que acompanha meus trabalhos, não tinha tanta cesta, apesar de eu ter pintado, mas peças, bule, não tinha tanto esse elemento. Porque na porcelana, a gente trabalha com muito arranjos florais e alguma coisa em frutas. Então, partiu esse resgate dessa etapa aí. E a gente fica bem agradecido. Obrigado. E esse extensio aqui, ó, bem legal, que é o floral dele, que ele pegou lá a sua linha da natureza, pegou no sulfite. Ó, eu vou pegar o cinza lunar, bem pouco, tá? Eu vou tirar o excesso e vou... Eu usei como sombra, tá? Então, ó, batidinha para ficar bem marcado. Tá vendo que nas pontas eu vou prevalecer as pontas mais claras? Sim, você bate mais, coloca a rega mais no centro e nas pontas, entanto, para trazer o que? Uma luz? Isso, eu vou trazer aqui o laranja, tá? Ah, o laranja vai ficar lindo também. Porque tem laranja na nossa composição, né? Ó, eu vou só entrar assim, ó. Fantástico, muito bom. Vou deixar ele assim, uma... mais queimadinha as pontas, tá vendo? Que lindo! Bárbaro, não? Sim, você viu só? Gente, olha, eu tô aqui do lado, não dá para saber o que é extensio e o que é adesivo. Diga, meu lindo. E essa coleção vem com outro gosto. Por quê? Hoje, devido à perda da visão, ficou muito difícil criar que nem eu criava antigamente. Era muito mais fácil. Então, o olhar se tornou diferenciado. Então, eu tenho essa árvore em casa, falei, puxa vida! Peguei a folhinha natural, falei, peraí, numa folha de sulfite eu fui colocando, colando ela e dando esses movimentos. O que eu faço hoje? Hoje eu tenho que pegar uma cartolina e pincel atômico para me desenhar muito grande e para depois eles trazerem na proporção que a gente precisa. Que coisa! Então, são dificuldades que vêm surgindo ao longo da vida, né? Mas que não deixou de fazer com que criassem. A peteca caiu, você se reinventou, né, Irã? Sim. É o cara, viu? Porque eu amo esse menino. Como de paixão, coisa bonita. E assim, eu até ia perguntar um negócio que eu fiquei até emocionada. Para quem perguntar, não sei se eu posso perguntar isso para você, mas vou perguntar. Quanto de visão você tem hoje? Atualmente, eu não estou mais fazendo o teste. Teste para saber. Para saber. Boa. Porque o que os médicos disseram? A perda da visão, ela foi grande, muito grande. E eu dependo da saúde e ele está se regenerando. Então, não tem... Está se regenerando? Está se regenerando. Ai, meu Deus. Então, eu não tenho uma previsão de quanto ela vai voltar no total ou quando. Meu Deus. Então, são... Ai, meu Deus. Quem é aquela turma? Vai voltar. A cada dia, a gente consegue um pouquinho mais. Ele já está enxergando o rosa? Ah, não, não, não. O rosa não. Todo dia eu estava indo trocar a roupa. Olha aqui, vamos voltar aqui para o Irã. Você está fazendo, nem olhou mais para a gente, né? Vocês estão aí conversando, né, Luísa? O que você está fazendo? Olha aqui. Eu fiz aqui, em cima do barrado, está vendo? Do barrado aqui. Fiz aqui também, em cima do barrado. Olha que bacana, gente. Será que eu vou avançar no barrado? Olha como ficou bonito. Pode fazer, fica bonito. Aqui. Vou fazer aqui. E aí, colocar o dia da semana. Vamos colocar já, começar com... Segunda-feira. Segunda-feira, bem vibrante no tom laranja. Segundona, muito boa. Eu vou trabalhar com laranja aqui nas pontas dele, ó. Bem alegre, quente, né? Quente. Vibrante. É um sol. Eu vou dar batidinha porque eu quero que ele fique bem laranja mesmo, tá, gente? Se eu quisesse que ele ficasse suave, eu ia com movimentinhos circulares, tá? Mas eu quero que fique bem marcado. O que é que você está fazendo metade, Irã? Por que você está fazendo metade, Irã? Porque eu vou juntar as duas cores que eu usei, tá? Usei o cinza, usei o laranja. Então, embaixo, eu vou usar o cinza. Olha, que bacana. Cheio de graça, né? Mas cheio de graça, cheio de bossa. Mas vocês entraram no ano com tudo. Com tudo, graças a Deus. A Regina deve estar aqui, não se aguenta. A Regina é maravilhosa. Regina, você está aqui, não se aguenta. Fala a verdade, Rê. Eu vou juntar aqui só um pouquinho para juntar as cores. Mas, ó, só essas batidinhas já dá... Essas duas cores da segunda-feira. Que linda! Sensacional! Você criou, você fez tudo agora. Você trouxe o pano só com barra? Só com barra. Que eu também achei de um tremendo bom gosto. Que a dona Lourdes, que é a mãe dele, que faz. E você viu que foi aplicado o adesivo, ele não tinha acabamento nenhum. Era só um zigue-zague que foi feito para fixar o tecido. E olha que legal. Na hora que você vem com o adesivo, ele selou as duas camadas. É verdade. Não precisa casear nem nada, né? Não, não. Não precisa casear nem nada.